E aí galera, galera do YouTube, mais um outro vídeo aqui no canal Clube Rádio News, galera. Vamos falar hoje do Banco Inter, vamos? O Banco Inter, você já conhece aí, eu acho que muita gente conhece do Banco Inter, muita gente tem até medo do Banco Inter, porque não sei o que, coisa e tal, mas o Banco Inter é um banco tão bom ou melhor que o Nubank, ok? E aí é o seguinte, o Banco Inter é um pouquinho pé atrás para poder dar limite? Não, não é. Ele é igual os outros bancos, ele quando você pede lá o limite, uma análise de crédito, ele vai fazer a mesma coisa que outros bancos, ele vai dar uma varredura no teu CPF, vai olhar todos os lugares que ele pode olhar para poder te liberar aí o crédito, ok? Galera, eu estou falando isso por experiência própria. Quando eu pedi o meu Inter o ano passado, vai fazer dois anos, foi em 2019, galera, antes do cartão chegar na minha casa, já era crédito. Eu abri a conta, no mesmo dia que eu abri a conta, que a conta ficou aberta, ok, certinho, que ele mandou, olha, tua conta já está aberta, está o número, pedi uma análise de crédito. Galera, com dois dias veio o resultado que o meu crédito foi aprovado. O limite era baixo, tá? Isso foi em 2019, foi um limite de mil reais. Me aprovaram o limite de mil reais em 2019, mais ou menos em agosto de 2019. Me levaram aí um limite de mil reais. Mas me levaram, mas me liberaram. Quando chegou o cartão, ele já era múltiplo, ele era débito e crédito. E aí, não é difícil. Basta você estar aí com um bom histórico no SR, basta você estar aí com um score bom lá no Serasa, que eles olham o Serasa, ok? Dão um bom score lá no Serasa. Basta você... Faz o seguinte, entre no cadastro positivo, tá? Coloca todo o que você pega no cadastro positivo aí, aceita o cadastro positivo, tanto do Serasa, quanto do Boa Vista, quanto do SPC, que aí você vai ter um bom score e eles vão olhar e aí vai te aprovar, ok? Então, para você estar aí baixando aí o aplicativo do Inter, basta você ir lá na tua loja de aplicativo do teu smartphone e baixar o aplicativo Inter, tanto do iOS quanto do Android. E aí, está fazendo o cadastro. Vocês vão pedir? Não é necessário comprovar renda, porém, vão pedir lá alguns documentos. É só você ir fazendo os documentos e no final vai pedir um acelho, você tira a acelho e aí espera o análise, ok? Que aí eles vão abrir a tua conta e aí, com abrindo a tua conta, você vai pedir lá, depois que abrir a conta, análise de crédito. E aí, você poderá ter aí um cartão de crédito do Inter, que eles aprovam aí. Agora, o mínimo deles é R$ 1.300,00, o mínimo deles. Ela é R$ 1.200,00, agora é R$ 1.300,00 o mínimo. Ok, galera? Abra aí uma conta no Inter. Muito obrigado e fui!